Já, já! Mas agora, deixa eu falar pra você sobre as escolas municipais de São José, na Grande Floripa. Retorno do ano letivo, a preocupação dos pais. Na semana passada a gente fez um pente fino aqui, aliás, muito boa essa ideia, fazer um pente fino nas escolas, nas instituições, porque durante muito tempo as unidades ficaram fechadas por causa da pandemia, os alunos tendo aula em casa, e aí os governos aproveitaram, estadual e municipais, aproveitaram pra fazer algumas melhorias, reformas, e a gente viu que na rede estadual da Grande Florianópolis tem muita unidade ainda que não concluiu, não é mesmo? Esse trabalho de reforma, de reparos. Hoje a gente vai ver, na reportagem de Paulo Henrique, como estão as escolas municipais de São José. Você tem filho matriculado, sobrinho, neto? Então vamos ver, o ano letivo retorna. E as escolas estão preparadas no ar. Limpa tudo o que está quase na hora desse pátio aqui ficar cheio de gente. E se depender do projeto da Prefeitura de São José, essa cena vai se repetir em mais escolas municipais, já que segundo a Secretaria de Educação Municipal, todas, mesmo as que estão em obras, vão receber os alunos de forma presencial. Nós estamos trabalhando no sentido de dotar todas as escolas com a melhor estrutura possível, visando a acolher bem um aluno, porque nós só vamos melhorar esse país, o município, o estado, através da educação. E quanto melhor for as condições, com certeza melhor vai ser o aprendizado. Então nós não vamos medir esforço no sentido de dar às escolas, pelo menos, as condições necessárias que precisam para um bom desenvolvimento de ensino e aprendizado. São 24 centros de educação municipal e 40 de educação infantil. Desses, nove estão recebendo reformas e três estão fazendo intervenções pontuais para melhorias. Nos bairros Serraria e Jardim Cidade Florianópolis, duas escolas passam por obras onde os alunos matriculados serão temporariamente transferidos para outras unidades. Esse é o Centro de Ensino Municipal Antônio Francisco Machado, conhecido como Forquilhão. Ele fica no bairro Forquilhinha e atende cerca de 1.400 alunos no período da manhã, da tarde e também da noite. Por aqui, as obras que começaram em novembro de 2020 estão em fase de finalização e, por isso, ele pode receber os alunos para o ano letivo de 2022 normalmente. Mas nem todos os colégios da rede municipal em São José estão desse jeito e, por isso, a Prefeitura já estuda novas alternativas. Um modelo que deu muito certo foi contratar uma empresa para fiscalizar. A gente não pode fazer uma obra agora e, daqui a dois anos, ter que estar organizando, estar mexendo, a instalação está precária, a parede está caindo, a pintura não é adequada. Então, a gente tem que procurar evitar isso no nascedor. Com obras ou não, tem gente que não vê a hora de voltar para a sala de aula ou, então, de conhecer. É o caso da Silvana, que veio de Blumenau para morar em São José e, aos 43 anos, incentivada pelo companheiro, criou coragem para estudar. Assim, eu estou bastante contente, né, que eu vou estudar, eu queria estudar, né, sempre quis estudar. E eu estou bastante feliz, assim, que eu vou conseguir, né, porque a gente precisa de estudar, né, porque hoje em dia você não consegue fazer muita coisa sem estudo. E para os pais e responsáveis que ainda não fizeram a matrícula para o ano letivo de 2022, basta ir até o colégio mais próximo. E caso não hajam vagas, a Prefeitura, através de uma parceria com a rede privada, garante o estudo da criança ou adolescente. Como nós temos uma demanda e a gente acha que vai aumentar ainda mais pós-pandemia, tendo algumas evasões e, dado as dificuldades dos pais de alunos, a migração da rede particular para a rede municipal, nós já nos antecipamos e nos preparamos para que adquirir mais vagas na escola particular, se faltar, para que a gente possa atender a demanda com presteza, dentro do que manda a boa educação.